Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... E aí, Piozinho, qual foi? Então, tô com uma letra aqui, velho. Eu só queria ver se eu sei rimar. Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Cadê meu? Vou tirar uma saca agora. Tá ligado, mano? Jogador de X1 profissional, compra a rata. E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó...